500 anos depois, a reforma protestante pode estar no fim, pelo menos para a parte dos protestantes, que nos últimos anos se aliaram mais aos católicos. O ecumenismo e a identidade protestante é o tema dessa última reportagem da série A Reforma que Mudou o Mundo. Apesar da sensação generalizada de que o espírito da reforma deve continuar, o protesto perdeu força. Católicos e protestantes nunca estiveram tão unidos como atualmente, 500 anos depois da reforma. Na porta da igreja de Wittenberg, Martinho Lutero pedia mudanças e uma reforma dentro da igreja cristã. Em Roma, o centro do poder católico, os líderes não quiseram ceder ao pedido. Começou então a separação entre os católicos e o que viriam a ser os protestantes. Em 500 anos de história dessa ruptura, diferentes denominações surgiram, diferenças teológicas foram expostas a ponto de serem travadas guerras. O protestantismo não se desenvolveu por causa de pequenas discordâncias. Se desenvolveu por causa de grandes diferenças, como a forma que Deus é visto. O protestantismo diz que Deus é um Deus de graça, a quem todos têm acesso. Que Jesus Cristo morreu por nós e nos ama. Que Deus quer que sejamos salvos. Que não existe um purgatório onde você sofre por muito tempo e que seus parentes queridos não sofrem nesse purgatório. Então tem razões para a fé protestante ter surgido. E mais tarde, para a disseminação e distribuição das escrituras se tornar importante. Mas nos últimos tempos, alguns grupos protestantes têm enxergado menos diferenças. Nós acabamos de ter um encontro do Conselho Geral em Leipzig e passamos por um dia em Wittenberg. E lá nós assinamos dois documentos importantes. Um é um acordo associado, uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que é um documento inicialmente assinado pelas igrejas luterana e católica quase 20 anos atrás, que diz que a questão da justificação, como você é salvo, não é mais uma diferença teológica entre as igrejas. E nós nos juntamos e dissemos que acreditamos nisso também. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E nós chegamos a esse ponto em que metodistas se associaram, os anglicanos consideram que é bom e assim por diante. Então esse é um documento unificador em um sentido ecumênico abrangente. Em um documento mais específico que assinamos com a Federação Luterana Mundial, chamado de A Testemunha de Wittenberg, vai mais longe. Diz que teologicamente nós não vemos mais diferenças no que nós realmente acreditamos. E assim, nós continuamos a trabalhar mais e mais perto e encorajamos os membros da igreja, tanto da tradição luterana, como da tradição reformada presbiteriana, para trabalhar mais juntos em contextos locais também. Em comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, o próprio Papa, representante maior da Igreja Católica, esteve presente. Um ato aparentemente contraditório, já que o protesto inicial era justamente contra essa figura eclesiástica. Claro que nós tivemos uma grande comemoração conjunta da Reforma em Lundi no ano passado, em 31 de outubro, em que o Vaticano e a Federação Luterana Mundial foram os anfitriões. O documento que foi assinado em Lundi significa que nós demos passos adiante, que nós temos um compromisso maior com aquilo que compartilhamos em comum do que aquilo com o que discordamos. E isso significa muito. Como consequência, temos uma série de congregações que ainda reúnem luteranos e católicos para adorarem a Deus juntos. Mas, claro, muitas diferenças ainda permanecem. Se o protesto parece estar no fim para algumas denominações da Reforma, o entendimento não pode ser generalizado, como explica o pastor adventista Nicolau Sathelmeier. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Eu acho que ninguém sabe qual vai ser o resultado. Mas eu estou um pouco preocupado que os protestantes, talvez, em geral, não se deram conta do porquê suas denominações, porquê o protestantismo nasceu. Então, eu tenho preocupações de que a comunidade protestante não está bem ciente sobre sua própria identidade, e especialmente os membros, porque muitas pessoas hoje em dia não vão à igreja frequentemente e não veem diferenças mais. Eles veem como nós somos todos iguais perante Deus, e realmente nós somos. Mas, sobre a visão que se tem da igreja, existem diferenças. Dentro do protestantismo, existem visões diferentes em relações ao catolicismo, o que mantém o entendimento de que o protesto continua, de que a Reforma não acabou.